Eu gosto mais do meu ponto e do meu ponto e do meu ponto para vencer mais rápido Obrigado. 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 Mateus! Ele não marcou, mas sai atento. E a bola vai ter em você, atento! Abre o jogo, Keirce. Acelera! Anda, Rafa, anda, Rafa! Anda, Rafa, dá? Dá? Boa bola! Anda! Vamos lá, Rafa! Boa bola! 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 O placu ganha, placu! Guarda,ionte! Guarda, jogação! Buda, mudou! Guarda, mudou! Guarda, mudou! Guarda, guarda! olar, nascimento, não adesso diz, porra. Práximo! 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 Toma! Práximo! 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 Pетрá! Diz lá a eles para acordarem. Diz lá a eles para acordarem. Com licença. Dois toques, pá. Mateus, para, Mateus! Mateus, para! Vem de mim! Mateus, Mateus! Eu não paro, eu continuo. Não para! Olha, Ander! Zandro, Zandro! Víte aí! Atex, volt! Atex, volt! Atex, rogão! Vai, Estão! Obrigado. 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 Porcelar, vamos cá. Vamos cá, Rá. Obrigado. 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 Estás a ouvir? Vem! Sobe! 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 Baixa! Sandrão! Mais dedo! Sandrão! Sandrão! Olha! Também tem que ajudar a defender! João! Passa a brincar aí! Vai em 8! Vai em 9! Vem! Continua! Continua! Grande, Sandrão! É um palha para ti, Sandrão! Descimento! 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 Calma! Bola! Divino! Vai! 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 Aplausos 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 Muito bem, Malta! Não passem ao paris! Para fora! Mateus! Mateus! No pé não! Para fora! No meio! No meio! Bora! Venho para fora! Paulo, avisa eles! Não posso cortar para dentro! Tenho de vir para fora! Luta! 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 Bora! Luta! Luta! Bora! Cortar! É isso! Acelera, Rafa! Bora, Rafa! Anda, Rafa! Anda, Rafa! Anda, Rafa! Anda, Rafa! Isso! Está dentro do caixão! Asso, é do outro lado! É do outro lado! É do lado do escal da nossa... É visto, Bedeu, São! É espaço, amor! Lut! É do lado, lá! Lut! 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 Filtro, 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 vem, 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 não para, não para, bota fora, Matheus, vem, Matheus, muito bem, Matheus, muito bom, Matheus, e organiza, não viram de copos, bora. Bora, Kevin, bora, Kevin, não se deixa sair, não deixa, bora, não. Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, 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 Mat Para fora, para fora, por fora! Para fora, para fora, para fora, para fora! Simão, dá a volta e foi lá para... Está bem, vai lá tu buscar a bola, pelo menos! Já foram! Miguel, fecha mais! Faz muito fora do jogo, Miguel! Faz muito fora do jogo, Miguel! Anda aquele! Anda aquele! Anda rápido! Anda, galera, acelera! Ok, guarda, deixa! Respira, respira, respira! Vem espaço! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Répela! Vai, vai, vai! Abre vem! Basta ele! Basta ele! Aba de aqui! Basta ele! Basta ele! A CIDADE NO BRASIL 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 M дев 1968 A CIDADE NO BRASIL Acabou a aula X saves o suzinho Olha a reto Gina Rafa, venha Bora perfeito different Muito bem, muito bem, muito bem. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem, 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 muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, 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 muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Boa! Está tudo bem! Vamos! Está tudo bem! Zona, v mala! Está tudo bem! Está tudo bem monstro! Vamos! Vamos lá v MABRA! Lenkingżej! Bom período! Pessoal já tá ligado! Ao passo! É isso! Ataca em cima, cara! Calma, pô! Nascimento! Calma! Calma, olha! Isso aí! Não há problema nenhum! Olha! Olha! Nascimento! Vou ver os dois! Os dois aí! O que é que vai fazer? Você tem que aceder sozinho! Vassiel! Vassiel! Se tu tens, não vais para lá me atender, não vais tu acabar! Ó, Vassiel, o que é que vais fazer para aí? Ó, Placo! Placo! Fecha mais! André, fica! 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 André, olha aí o lado direito! Olha aí o lado direito! O�You, lasso-vásito! Come os mais vas, eu tenho pa! Eiience, a pô! A agir vamos. Olha aí, a garga nonar 항, ela não vai buca! Queala! Olha aqui, você nos é por aqui, tá bom? É pronto! Agora aqui esta noite! Aneta, isso é o exemplo, é daPLEna. Bem, só verão. Calma! Boa hora. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AS HE ISMAS HUMANHAS A CIDADE NO BRASIL MAIS MAS CIDADE NO BRASIL MAIS PIP 개 A CIDADE NO BRASIL MAIS PIPO M domerou아 Vamos lá! Anda, anda! Anda, Rujim! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah, mas, mas... Que chute! Fixa mais, fixa mais! Vamos lá, mas, deixa eu rodar, hein! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Gol! Bravo! Volta! 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 Boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!